Aqui é Romário do Projeto Multi Horta Mandala Familiar Estou aqui passando para mostrar algumas mudas de pimenta de cheiro Algumas mudas que já estão daqui a 15 dias Vai ser feito o transplante delas, o sistema radicular dela Já dá para notar que já está preenchendo o espaçamento dos copos Daqui a 15 dias nós vamos estar levando ela para a área desejada É bom lembrar que estamos plantando também pimentão Pimentão nessas bandejas Bandeja de 150 células e bandejas de 200 células É um viveiro bem rusco Viveiro que ainda estamos em adaptação ainda Vamos fazer outro viveiro mais profissional na outra área Aqui bem adiante temos mais mudas aqui de tomate É feito esse viveiro aqui só improvisado Aqui tem em torno de 400 mudas de tomate Aqui tem em tornozioso Aqui tem em torno de 400 lágríns Obrigado.